Oi, alô, eu sou a Rosa, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente, depois de quase 5 anos, deixa eu abrir aqui porque tá um pouquinho, né, fazendo eco, faz muito tempo que vocês me pedem isso, não fazem 5 anos não, fazem 2 anos, que é exatamente a idade do Leo, vocês estão esperando, já me mandaram até e-mail, mensagem nos directs, nos comentários, sempre, como é que tá a troca dos quartos. A troca de quartos já aconteceu, porém, eu ainda, a gente ainda tá rolando na justiça, eu tenho que fazer um vídeo também pra vocês, pra contar sobre isso, ainda tá rolando na justiça o fato do meu chão estar totalmente estragado, então muitas coisas a gente não pode fazer ainda, ou seja, a gente meio que trocou, mas não está pronto. Vou mostrar pra vocês, e eu quero que vocês saibam e tenham certeza, que essa é uma casa comum, não é uma casa de artista, não é uma casa daquelas blogueiras super famosas e super ricas, que tem tudo perfeitamente. A minha casa pode ser como a sua casa, totalmente normal, onde eu não tenho nenhuma faxineira, ninguém que me apoie na arrumação da casa, e nem somos ricos pra termos as casas de luxo que as pessoas esperam ver nos vídeos. Mas, eu vou tirar a curiosidade de vocês, a gente vai começar aqui, era o meu antigo quarto. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, pra vocês que queiram ver o começo de tudo, como era o nosso quarto e como está agora o quarto das crianças. Porque quando a gente se mudou, eu queria ter um quarto maior por causa do meu canal no YouTube, então eu queria ter um mini escritório, tinha uma mesa, tinha um estante, tinha cadeira, tinha bastante coisa pra mim. Só que como deu mais um, né, minha gente? A gente teve que fazer coisas diferentes. Vem comigo. Aqui é a porta. Assim que a gente entra, esse quarto, ele tem 21 metros quadrados. No vídeo, pode parecer menor ou maior, mas enfim. Vamos começar aqui atrás da porta? Vem cá, Fábio. É o Fábio que está gravando pra vocês. Esse aqui é o armário, que está desde o começo. Esse armário, ele continua sendo o meu armário e o do Fábio, porque depois que eles trocaram o chão, como o armário, ele é muito grande, o nosso teto, ele tem 2 metros e 20 de altura, e a gente quer construir um outro armário pra que cada criança tenha a sua parte. Quase 3 metros. Ah, é. São quase 3 metros. 2 metros e 60, né? 80? 90. Ah, 2 metros e 90. São 2 metros e 90 de altura. Enfim, aqui em cima, essas caixas, que eu não vou abrir agora, mas são caixas de decoração de aniversário e de artes. Coisas de artes que eu guardo pra fazer de vez em quando com as crianças. Então fica aqui em cima dessas caixas e papéis de presente, bolsa de presente, porque são pessoas que adoram dar presente. Depois que a gente trocar o chão, a gente vai construir um novo guarda-roupa. Porque vocês sabem, se desconstruir o guarda-roupa, ele constrói de novo e tira pra fazer o chão e coloca de novo, o guarda-roupa acaba, né, sacudindo. Sacudindo? Como é que se fala isso? Perde a estabilidade. Então, por isso que a gente ainda não trocou. Então, esse guarda-roupa ainda é o meu do Fávia. Não sei, gente, totalmente normal nossas roupas. Roupas aqui também. A única diferença é que nessa parte aqui, ó, tem alguns meus casacos. E aqui tem as fantasias das crianças, que são bastante fantasias. Vocês que me acompanham lá no Insta, o arroba Rosa Felipovic e no arroba Felipovic Kids, vocês veem que as crianças adoram se fantasiar. Então é uma caixa bem grande, gente, com as coisas das crianças. E aqui são alguns jogos também das crianças, porque no resto do quarto vocês vão ver, não dá espaço pra tudo, mas temos bastante jogos. Aqui são as bolsas das crianças. As meninas adoram bolsas. Elas precisam de bolsa pra escola, pra escolinha, pra fazer capoeira, quando vão passear. Às vezes a Sofia dá pra comprar pão também. Então tem bastante mochilinhas. E eu tô sempre arrumando. Sempre que elas não precisam mais, eu não uso mais muito alguma bolsa, a gente já doa, tá? Só que aqui são as bolsas que elas mais usam no dia a dia. A Sofia tem aqui o celular dela, quando ela vai brincar com os vizinhos, ela coloca o celular e a chave aqui dentro. Agora aqui, tcharam! Esse armário a gente já tinha também, a gente meio que adaptou. Isso daqui é uma luz? Essa luz a Sofia usa quando ela vai ler livro lá em cima na cama dela. Ou nós usamos quando as crianças... O Fábio acorda de madrugada pra trabalhar, então ele liga apenas essa luz pra enxergar o que tem dentro do guarda-roupa. Eu também acordo às 5 horas da manhã, então eu também ligo essa luz pra enxergar o que tem dentro do guarda-roupa, do guarda-roupa pra eu me trocar. Aqui é a estante de livros das crianças, como vocês estão vendo. Então tem bastante livros, inclusive aqui, ó. A gente de mal tem espaço pros livros. Com os livros a gente faz a mesma coisa, os livros que faz muito tempo que a gente não lê, a gente revende, doa, mas livros é uma coisa que a gente gosta bastante de ler. E também temos aqui, ó, essa cadeirinha, esse banquinho, porque eu principalmente, eu preciso muito do banquinho pra pegar roupas que estão aqui em cima. A Emília também precisa subir pra pegar algum livro que ela queira. Vocês vão ver que tem bastante banquinhos aqui nesse quarto. Então aqui a gente tem a estante do livro e aqui a gente tem esse espaço que eu tenho um vídeo completo mostrando o cantinho do Leo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Isso também é só por tempo limitado, né, porque é onde ele troca a fralda. A gente pode fechar isso daqui, né, é bastante legal, só que como a cama tá no caminho, a gente, normalmente, a gente deixa aberto mesmo, tá? Então o lugarzinho das fraldas, dos paninhos, das coisinhas dele, ele tá sempre bem limpinho, organizadinho, bem prático, esse negocinho aqui pra quem tem um apartamento pequeno. Então temos a caminha do Leo, que tá suja, gente, mas é quase que decoração, porque o Leo ainda dorme com a gente na cama, o que vai mudar em breve, porque a gente tem aquele de uma sozinha na cama dele. Então temos os ursinhos das crianças. A gente tá aqui, ó, debaixo da cama da Sofia. Essa aqui é a cama da Sofia. Desse lado a gente tem o piano da Sofia, que ela adora e ela aprendeu já bastante músicas totalmente sozinha. Aqui fica uma cozinha, mas essa cozinha aqui a gente vai passar à frente, porque é plástico e balança muito. Eles tinham uma cozinha de verdade, que era desde quando a Sofia era pequenininha. Quebrou inteira, a gente acabou jogando fora. E a gente comprou essa aqui por 5 euros no Floor Market, porém não é legal. A gente tem que ficar indo e voltando, porque o quarto é pequeno, não tão pequeno assim, mas a gente tem que usar bastante a imaginação. As crianças ficavam... As meninas, né? Ficavam o tempo inteiro indo no meu lugar de maquiagem, pegavam minhas maquiagens, nem que fosse um labelo, uma coisa assim. E eu ficava muito, muito irritada, porque são as minhas coisas. Então eu acabei fazendo esse espacinho. A Sofia tá com quase 11 anos e ela gosta muito de colocar hidratante nos lábios, pras mãos. E aí a gente criou, a gente comprou no Ikea essas duas estantezinhas e algumas vezes são os batons meus antigos ou quase sem cor, que eu coloco aqui, bastante labelo, ou aqueles gloss, com um pequeno espelhozinho. E também tem um banquinho aqui de novo pra Emília, porque ela é pequenininha. Então elas usam, brincam aqui de vez em quando, mas elas têm um cantinho delas e no futuro a gente coloca um banquinho, né? Quando elas forem maiores. Inclusive, vocês agora podem ver o papel de parede que a gente colocou aqui. e a gente tinha comprado, coincidentemente, numa promoção de 1 euro. 1 euro. Tipo, esses papéis são muito caros. Só que a loja tava querendo se livrar dos papéis de parede e compramos esse e a gente resolveu colocar. Por quê? Como não dá pra ver muito. Agora não, por causa do papel de parede. A gente... Nós somos os loucos do papel de parede. Porque ficava muito sujo, muito sujo, muito sujo e com papel de parede dá super pra disfarçar. Fazer mais de 6 meses, se eu não me engano, uns 8 meses esse papel de parede tá aqui e já tá muito melhor. Então aqui a gente tem o nosso robozinho que às vezes ajuda a gente a limpar o chão. A televisão das crianças, que elas não usam muito, mas principalmente quando elas têm visita. Ou a gente quer ver algum filme na sala de noite, elas acabam assistindo, mas muito raramente elas usam a televisão. Aqui a cama da Sofia, como vocês estão vendo, é uma cama de casal. E a gente comprou de propósito, caso ela no futuro queira convidar alguma amiga pra dormir aqui em casa. Então vocês estão vendo que a cama do Leo vai ficar embaixo e a cama da Sofia aqui em cima. Então vindo aqui pro lado, a gente tem essa estante que já fazia parte do outro quarto das crianças. Isso aqui era pra medir as crianças. Tem uma casinha da LOL que elas adoram e esse é o melhor lugar pra essa casinha ficar. Aqui temos mais um banquinho, porque a Emília é pequenininha e ela pode então subir sempre nesse banquinho pra pegar os brinquedinhos dela. Então temos esse armário. Vocês podem até pensar, como em alguns outros vídeos, já vi, ai, mas as crianças têm muitos brinquedos. Eu não deixo as crianças assistirem muito televisão. A gente vive em um país que mais de seis meses é bastante frio, então as crianças estão no inverno bastante dentro de casa. Então a gente preza muito por jogos de mesa. Nós fazemos noite dos jogos, convidamos algumas amigas das crianças, alguns amigos nossos, inclusive, adultos também jogam com esses joguinhos. E eu tenho três filhos, gente, em três idades diferentes. Dez, cinco e dois anos de idade. Então são brinquedos também em jogos de diferentes idades em um quarto só. Então temos aqui os fichários das meninas de pinturas que elas fazem, que eu quero muito lembrar, que são algumas coisas bem especiais. Eu não guardo tudo, porém algumas coisas bem especiais eu guardo. Então cada criança tem o seu fichário. Ali em cima é tipo um colchão de ginástica. Eu coloco no chão e as crianças, sabe, dão cambalhota, brincam bastante. Aqui temos alguns joguinhos bem legais. Aqui também, ó, pedrinha pra fazer um colar. Mais joguinhos, quebra-cabeça pra idades diferentes. Aqui também, ó, de novo, joguinhos, principalmente joguinhos pré-escolar. A Emília tá na idade pré-escolar, então tem vários joguinhos. Aqui de novo, ó, joguinhos, bastante. Vocês podem ver que eles são bastante usados, nós adoramos. Alguns computadores das meninas. Aqui, dentro dessas duas caixinhas são os brinquedos da Lore Surprise, essas bonecas, assim, que elas amam, elas adoram de paixão. Aqui são coisinhas, assim, de brincos, tesouros. Elas têm umas caixinhas de tesouro de pedras que elas encontram na rua. Elas gostam de guardar. Aqui dentro dessa caixa são coisas pra brincar de cozinha, restaurante, e elas adoram. Aqui são os brinquedos, mas aqui são brinquedos mistos, vamos dizer assim. Papéis coloridos, que elas podem usar sempre que elas quiserem. E nessas duas caixas são coisinhas de pelúcia e bonecas, que elas gostam bastante. Aqui do lado ficam esses bambolets e essas coisas, assim, que é pra pintar em cima. Me esqueci como é que se fala o nome. Então elas sempre podem vir aqui pegar o que elas quiserem pra brincar, sendo que elas têm que organizar de novo. Agora aqui desse lado, vamos mostrar. Pra quem ficou curioso, que muitas pessoas já me perguntaram nos meus stories, essa cama aqui eu comprei na Murmax. Quando eu vi essa cama eu me apaixonei e a gente tinha visto que ia ter uma super promoção. Então eu esperei umas três meses até chegar o dia da promoção e compramos a cama porque ela é uma cama em cima. Essa é a cama da Emília. E aqui tem essa mesa. Como vocês viram a gente não tem muito espaço então seria perfeito ter uma mesa pras crianças. Eu preciso muito de mesa pra crianças que elas adoram fazer artes e brincar também. Principalmente quando os amiguinhos vêm aqui pra casa eles podem ficar no quarto. Mas essa mesa ela pode virar cama que é tipo uma coisa excelente. Isso daqui é só a gente desmontar e colocar do lado de baixo e isso vira um colchão. A gente ainda não usou mas se a gente precisar podemos usar. Então aqui também debaixo dessas poltronas temos tudo da Barbie. As crianças gostam bastante eu já mostrei também em outros vídeos quem me acompanha mais tempo sabem da história da Barbie que minha mãe ganhou bastante e brinquedos da Barbie bem antigos das amigas dela. Então temos a mesa das crianças que não é totalmente branca como muitas pessoas esperariam ou querem que seja porque pra mim quanto mais suja uma mesa está e ela não está suja ela está manchada. Se ela está manchada significa que os meus filhos usam bastante ela e realmente os três sentam todos os dias aqui por horas pintam. A gente tem aqui essa parte de baixo para as crianças pintarem mas às vezes acaba sujando mais o que não é um problema. Essa parede eu comprei no Ikea e ela é maravilhosa como vocês estão vendo a gente pode comprar quantos a gente quiser porque vem tudo separado então essas coisinhas aqui eu me esqueci como é que eu posso chamar então tem lápis de cor inclusive esse daqui é só pro Leo tá vendo que os lápis são mais grossos tem tesoura tem tesoura até pro Leo ele pode tentar cortar a mão e não corta um dia eu posso fazer uma tudo bem completinha mas essa é a mesinha das crianças inclusive tem até uma luz aqui não sei se vai ligar agora ah quando tá um pouquinho mais escuro agora a gente tá na primavera então tá entrando bastante luz solar mas no inverno é muito escuro mesmo durante o dia então a gente construiu essa luz aqui pras crianças tá? atrás de vocês onde o Fabio tá tem alguns dizeres que a psicóloga da Sofia deu pra ela e eu também acabei colando na parede que é um modo de incentivar ela na hora de estudar tá vendo aqui é tipo ai você é maravilhosa tem uma luz dentro de você e aqui a gente também tem um papel de parede que é desde o nosso outro quarto a gente queria trocar mas acabamos nem trocando porque vamos esperar sujar o máximo que der e quando a gente trocar o chão a gente pode trocar também pra um quarto mais pra um papel de parede mais infantil mas é muito bom eu adoro papel de parede principalmente no quarto de criança porque não parece tão sujo então tanto na cama da Sofia como na cama da Emília a gente tem esse porta livros que são os livros que as crianças estão mais lendo nos últimos tempos ou eu sempre digo assim escolha os livros que vocês querem ler essa semana elas escolhem deixam ali e todo dia quando eu chamo hora da leitura elas já sabem o que querem ler e o que a gente mais gosta da diferença das camas é que elas estão uma do lado da outra então elas podem estar sempre juntas mas ao mesmo tempo a Sofia está um pouco mais alta do que a Emília a Emília está mais abaixo e de alguma maneira elas também podem ter a privacidade delas quando tudo estiver pronto com o chão a gente também vai criar a gente vai pendurar a gente até começou a preparar mas ainda não fizemos uma cortina pra cada filho ou seja vai ter uma cortina ali no teto pra ela uma cortinazinha baixinha mesmo pra cada criança pra quando elas disserem não quero quando estiverem pré-adolescentes adolescentes eu quero estar no meu celular quero ler um livro quero a minha privacidade elas vão ter a gente já viu isso de alguns outros amigos nossos esse é o cantinho é fofinho isso daqui a Sofia fez na escola isso daqui foi a melhor amiga dela que fez amiga dela de muitos anos aqui foi a Emília que é o Patrick do Bob Esponja que elas adoram isso daqui foi a Sofia que fez aqui do lado são algumas pinturas delas que eu achei muito bonitinho aqui tem um negócio de dizer de Deus que ela teve na aula de religião eu achei muito bonito ela falando ai Deus por favor abençoa minha família minha avó meu avô essas bonecas que elas adoram isso daqui que a gente ganhou e aqui tem algumas coisas né tipo vassourinha pá que elas limpam o quarto delas as roupas dela de inverno que elas gostam de usar algumas crianças da escola que eu não posso mostrar agora esse armário ele é uma mistura de álbum de fotos que eu sou a louca do álbum de fotos esse daqui é o armário do Leo que eu não sei como é que vai ficar no futuro mas a gente usa do jeito que dá então essa parte aqui são das roupinhas do Leo e ali também mais fotos de álbum de fotos e mais alguns brinquedos joguinhos que ficam aqui dentro porque simplesmente tem espaço esse armário ficava no nosso quarto antigamente e ali em cima são legos playmobil e aqui temos o lixeiro das crianças e tem esse carrinho que é maneiríssimo que a gente usa inclusive pra levar pra sala quando a gente quiser fazer alguma coisa essa casa de bonequinha que elas ganharam uma vez de natal a motinho mas esse carrinho aqui é tipo é o carrinho de artes né que são as canetinhas eu tento sempre organizar porque as canetas sempre acabam bagunçando como vocês estão vendo tem cola coisas misturadas coisas de pintura e aí quando elas querem fazer arte ó elas podem simplesmente trazer ali pra elas ou se querem pra sala elas também podem fazer isso e daí aqui temos a cortina que já era do quarto delas antigamente e temos a porta meu Deus isso aqui ainda era do natal né Fábio então temos as luzes de natal ainda que a gente ficou com preguiça de tirar e isso daqui é a maior polêmica meu Deus quando a gente se mudou o que tinha de pessoas que perguntavam por isso porque se você abre assim você já sai e está no nosso jardim que principalmente a gente tem que fazer temos que fazer a grama só que pessoal é o seguinte isso aqui tá assim nunca aconteceu das crianças saírem do quarto durante a noite até porque não tem motivo pra isso mas se a gente clicar aqui ó pra dentro ela tranca e ela só abre com a chave específica que só eu e o Fabian temos se a gente apertar ela tranca e só abre se a gente abrir com a chave então é seguro sim e uma coisa bem legal é que você ó aqui na Alemanha se vocês não sabem eu nem tinha pensado parado pra pensar nisso que se você colocar isso daqui pra cima você pode ventilar o quarto né e é isso gente eu queria até inclusive nesse vídeo aqui ter mostrado os dois quartos mas eu percebi que o vídeo vai ficar muito longo e eu não sou fã de vídeos muito longos então esse aqui é o quarto das crianças como ele está até agora ah uma coisa bem interessante antes de eu acabar esse vídeo primeiro deixa o likezão se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e o chão do quarto pra vocês entenderem porque que a gente ainda não transformou tudo ó isso daqui são algumas manchas porém isso daqui ó essa tá vendo onde eu tô passando o pé aqui também isso daqui é a cola do quarto que eles fizeram totalmente errado olha isso aqui olha esse chão aqui eu não sei se vai dar pra ver no vídeo dá sim aqui era onde ficava a nossa cama e quando a gente tirou a cama olha isso isso aqui é tudo cola não sai você pode esfregar o que você quiser mas é cola do chão então por isso a gente teve que entrar na justiça porque a gente comprou esse apartamento e o chão eles refizeram tem vários vídeos aqui no canal mostrando toda a situação o estresse do caramba e eles simplesmente disseram que eles se negaram a fazer de novo porque eles disseram que era assim mesmo só que eu não posso aceitar nos próximos anos viver num apartamento onde o quarto dos meus filhos tem um chão colorido né então é isso por isso que a gente ainda não trocou o guarda-roupa porque quando a gente for fazer a troca do chão a gente vai simplesmente desconstruir esse guarda-roupa vai vender vai construir outro guarda-roupa e daí a gente vai dar finalidade total nesse quarto e no nosso quarto também tudo agora é provisório e se vocês se interessarem pra ver como é que tá o nosso quarto fiquem atentos que nessa semana ainda será postado pra quem não me segue eu ainda tô lá no Instagram o arroba-rosafelipovitch eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje desculpem a demora mas eu fiz com todo carinho do meu coração até arrumei por horas nesse quarto, gente se vocês acham que tá um pouquinho bagunçada porque vocês não viram antes ainda eu espero que vocês tenham gostado o que é que vocês acharam escrevam aqui nos comentários se eu tô bem curiosa um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau